Música Para comemorar o mês cultural da China no Brasil, a Unesp em São Paulo recebe por meio de seu Instituto Confúcio uma oficina de artistas da ópera de Pequim. Os atores da ópera fizeram diversas demonstrações de como são representados os sentimentos e ações dos personagens. A principal atriz do grupo foi quem conduziu o evento e explicou para os estudantes como é a integração de todas as linguagens artísticas que contam as histórias na ópera de Pequim. Música Outro aspecto importante que compõe essa arte chinesa é o canto. Música É por meio do canto que os atores apresentam todas as emoções e sentimentos. Música Os principais teatrólogos do ocidente no século XX foram buscar no teatro oriental inspiração para a renovação do teatro do ocidente. E a ópera de Pequim foi de fato um desses referenciais do século XX. Música A importância da maquiagem e do figurino na criação dos espetáculos também foi explicada para os estudantes. Música E todas as linguagens artísticas em uma coisa só, né? Isso para os nossos alunos é bem importante no sentido da formação deles. Música O workshop foi promovido com a parceria do Instituto Confúcio da Unesp. Música É de grande importância nós recebemos o grupo da ópera de Pequim aqui, porque o Instituto Confúcio da Unesp tem por missão a promoção da língua e cultura chinesa no Brasil. É o primeiro Instituto Confúcio do Brasil. Nós temos que ser pioneiros em trazer importantes obras, toda coisa que expressa a língua e a cultura chinesa. Música Assista no próximo vídeo um resumo do workshop. Música 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 Tchau, tchau.